Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o governo agora. Os PROCONs estão ajudando os consumidores que desistiram de viajar por causa do novo coronavírus e aumenta a procura por máscaras e álcool em gel. Mas a Organização Mundial da Saúde pede cautela. O repórter Tiago Pimenta tem as informações sobre a chegada da doença ao Brasil. Os PROCONs estaduais orientam os consumidores que compraram passagens ou pacotes turísticos para países com casos comprovados do novo coronavírus, caso queiram adiar ou cancelar a viagem. Eles devem procurar as empresas onde contrataram o serviço. Embora não haja previsão legal específica para essa hipótese, as empresas precisam negociar com o consumidor e oferecer as alternativas. A Organização Mundial da Saúde alertou a população para que não se alarme com a chegada do novo coronavírus ao Brasil, agora, depois da confirmação do primeiro caso. A OMS reforçou que produtos como máscaras precisam ser usados apenas por grupos específicos e alertou para a circulação de informações falsas sobre possíveis produtos e medicamentos contra o coronavírus. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta para o governo agora. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, está em Foz do Iguaçu, no Paraná. Pela manhã, ele inaugurou o novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional da cidade. O terminal foi modernizado e passa a receber 5 milhões de passageiros por ano. O ministro também assinou a ordem de serviço de ampliação da pista do aeroporto em 600 metros. A obra vai possibilitar voos diretos de Foz do Iguaçu para outros países e incrementar o turismo na região. Há um interesse muito grande das empresas em operar aqui para Foz do Iguaçu. É um destino cada vez mais procurado e assim será. Então, é uma pista que coloca Foz do Iguaçu definitivamente na rota das principais operadoras de turismo, da Europa, dos Estados Unidos. No feriadão de Carnaval, foram registrados 1.210 acidentes nas rodovias do país. Foram 1.571 feridos e 91 mortos. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal. Atropelamentos de pessoas e colisões frontais causaram 68% do total de óbitos. Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais e Paraná concentraram mais da metade dos acidentes fatais. E a gente fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.